Oi, eu sou a Cine e hoje eu vou mostrar pra vocês, olha o aparelho aqui do meu lado, o Poco X3 Pro. Perdão aí pela mistura do nome, mas é porque temos outro aqui do lado, o Poco X3 NFC, eu vou comentar algumas coisas semelhantes e diferentes entre eles, tá? Mas antes disso, quero lembrar vocês que o Poco X3 Pro vai estar em promoção, promoção de lançamento, então não percam, porque geralmente essa promoção de lançamento é a promoção que vocês conseguem mais desconto, tá? O link tá aqui na descrição, não se esqueçam de já adicionar no carrinho de compras agora, através do link, pra vocês poderem deixar no carrinho e aí receber o código de desconto antecipado lá do vendedor. Caso vocês não recebam essa mensagem, fiquem de olho na página do vendedor, que chegando mais próximo ali da promoção, vocês vão ver que ele vai postar o código de desconto e vai ter mais algum código do AliExpress também que vocês podem utilizar junto, tá gente? Então não perca caso vocês terem interesse nesse produto aqui. E aí já lembrando que hoje eu já lancei mais dois vídeos mostrando a câmera do Poco F3 e o unboxing do Poco F3 também. Essa semana vai ter muita, muita coisa assim de novidade, gente. Vai ter Realme 8 Pro, vai ter Realme GT, vai ter Poco Find X3, vai ter Amazfit T-Rex Pro. Amazfit T-Rex Pro vai ter amanhã, tá gente? E aí, vou falar pra vocês ficarem bem atentos, porque vai ter código de desconto, 60 códigos exclusivos pro meu canal. Então se vocês tiverem interesse naquele produto ali, na Amazfit, dá uma checada no meu vídeo amanhã sem falta, tá? Códigos limitados. E aí, já vou falando pra vocês também, não esquecerem de deixar o like, compartilhar o vídeo, porque assim vocês ajudam o canal a crescer e eu trago mais novidades pra vocês. Então vamos começar aqui em relação ao vídeo, gente. Algumas coisas, tá? Eu fiquei meio confusa, vamos dizer assim, porque o Poco X3 Pro e o Poco X3 NFC, ele é quase a mesma coisa, tá? Apesar do nome aqui ser NFC, o X3 Pro também tem NFC dependendo da região que vocês comprarem ele. Então é bom vocês perguntarem ali pro vendedor se aquela versão que vocês estão comprando tem um NFC ou não. Ele tem uma diferença ali na parte dos processadores, enquanto o X3 Pro ele vem com o Snapdragon 860, o X3 NFC vem com o Snapdragon 732G, tá? Pequena diferença aí, processador. Aí depois vem uma diferença ali nas câmeras que eu achei um pouco esquisito, que no NFC ele vem com uma câmera de 64 megapixels wide e uma câmera de 13 megapixels ultra wide, enquanto nesse aqui nós temos uma câmera de 48 megapixels wide e uma câmera de 8 megapixels ultra wide. Então assim, em termos de números, né, vamos dizer assim, tivemos uma queda ali na parte das configurações da câmera, tá? Não sei se colocando ali lado a lado vai dar alguma diferença ou não. Se vocês tiverem interesse, escreve aqui embaixo nos comentários que eu faço um câmera teste mostrando os dois pra vocês, tá? Fora isso, basicamente igual e eu vou explicando ali durante os vídeos pra vocês. Bom gente, então vamos nessa? Bom gente, estamos aqui com a nossa caixa do Poco X3 Pro e é basicamente igual ao caixa do Poco X3, tá? Pretinha, com as letras aqui amarela. Aqui do lado nós temos também o nosso modelo, temos aqui falando que tem aplicativos do Google, aqui na parte de trás não temos nada, na parte de cima não temos nada, e aqui na parte de baixo nós temos o adesivo com algumas informações do nosso celular, tá? Vamos abrir a caixa aqui pra mostrar pra vocês. E meu pai do céu que não quer abrir. E aí, opa, foi. Aqui de cara nós damos com essa caixa da Poco, abrimos aqui, temos o pininho ejetor do SD Card, ou do SIM Card, desculpa. Aí nós temos também adesivos, ó, de vários tamanhos, várias cores, temos aqui manual, temos cartão de garantia, e aí temos aqui a nossa capinha, nossa capinha de silicone transparente, ó. E aí já vemos aqui que tem aquele recorte redondo nas câmeras que tem no Poco X3 NFC também, tá? Vamos deixar aqui de lado, temos o celular em si, vou deixar aqui no cantinho, e aí depois nós temos essa divisória, debaixo da divisória nós temos o cabo em si, ó, tipo C, carregamento rápido, e temos um carregador também de carregamento rápido de 33 watts, já com pino europeu, né, padrão europeu pra vocês utilizarem aí no Brasil, vocês podem ver aqui, tem um papel de proteção, não vou tirar porque dá pra vocês verem, né, é igual os carregadores que tem nas outras caixas, tá? Vamos tirar isso daqui daqui e colocar a nossa balança aqui primeiro pra poder ver o peso dele. Balancinha ligada, ó, 217.4 gramas. Eu acho que ele é mais ou menos o mesmo peso que o Poco X3 NFC, vamos ver, agora eu fiquei na dúvida. É, ó, quase a mesma coisa, tá vendo, gente? Vou até deixar ele já aqui pra mostrar algumas coisas pra vocês, tá? Aqui, logo de cara, na parte da frente do nosso celular, nós temos escrito aqui, ó, que ele já vem com o Snapdragon 860, né, temos aqui o refresh rate de 120 Hz, e aqui é o toque, tá, gente? Diz que tem 240 Hz. Vi lá na live, não tenho certeza se é isso mesmo ou não. Já vem falando aqui que ele tem a memória ali, o FC, o FS 3.1, e aqui ele já vem falando também que tem o dual speakers, tá? Então, nós temos um som estéreo no celular, temos NFC, e aqui já vem uma bateria de 5.160 mAh, tá? Temos aqui também resfriamento líquido, e essa bateria é a mesma capacidade que o modelo anterior. Não sei qual que é a diferença exata, tá, gente? Bom, voltando aqui, temos o celular em si, vamos abrir, ó, e aí vocês vão poder ver que já logo de cara é bem parecido, tá, gente? Ó, já vou mostrar até a traseira aqui. Eu ia primeiro mostrar os lados, mas vou mostrar a traseira primeiro. Deixa eu dar uma... Nossa, tá muito cheio de... Impressão digital, né? Ó, gente, vocês podem ver que a traseira aqui, ó, é basicamente igual, mesmo recorte, mesmo design de câmeras, até o pouco ali fica na mesma posição. A diferença é que esse aqui, ó, o nosso modelo novo, ele tem duas faixas aqui, que eles são meio fosco, né? E aqui na parte interna, o pouco, ele tem uma borda aqui na letra que é meio holográfico, ó. Vou mudar aqui, ó. Bem bonito, por sinal, tá? Mas não mudou muito, gente. Eu preferia que isso aqui tivesse sido inteiro fosco, porque essa parte brilhosa aqui, ela deixa muita impressão digital. Inclusive, esse aqui, eu acho lindo ele também, mas essa traseira aqui, ó, gente, enche muito de impressão digital. Ambos têm a traseira de plástico, tá? E aquela coisa que eu falei pra vocês, parte de diferença é as câmeras. Nesse aqui, ó, que é o nosso modelo mais novo, ele tem uma câmera de 48 megapixels principal, depois uma ultrawide de 8 megapixels, nós temos uma câmera macro de 2 megapixels, depois uma câmera de 2 megapixels pra profundidade, tá? E aí, lembrando que aquela lá, eu falei pra vocês, vem com uma câmera de 64 megapixels principal e depois uma câmera de 13 megapixels ultrawide. Aí, a macro e a de profundidade também é 2 megapixels. É, vindo aqui do lado, gente, olha só. Também, basicamente igual, né? Temos aqui o botão de liga e desliga, que é onde vocês encontram o leitor de impressão digital, depois nós temos aqui o botão de volume, temos aqui na parte de cima, ó, as mesmas coisas nas mesmas posições, ó, tá vendo? Né? Temos ali o infravermelho, o microfone redutor de ruído, temos aqui na parte lateral, ó, esquerda, a gavetinha do Dual SIM Card, e aqui eu vou abrir até pra vocês verem, mas é uma gavetinha que vocês têm que escolher se vocês querem o Dual SIM Card ou se vocês querem uma gavetinha com SD Card e um SIM Card. Bom, gente, o slot é assim, ó, tá? Então, vocês têm que escolher mesmo, não dá pra vocês colocarem os três de uma vez só. Aí, continuando aqui, ó, nessa parte de baixo, nós temos a mesma coisa também, ó, jack 3.5mm, aqui na parte de baixo, depois nós temos uma entrada tipo C, temos ali o nosso speaker, ó, e acabou. basicamente igual, tá? Aqui na parte da tela, gente, vou colocar até meio que assim, um lado a lado, ó, pra vocês verem, tá vendo? Exatamente o mesmo tamanho, deixa eu abrir aqui também. Aí, calma que eu tô... Apretando no lugar errado. Temos aqui, ó, é... A tela é exatamente do mesmo tamanho, tá, gente? 6.67 polegadas, inclusive, gente, ó, vocês podem ver que as duas telas são do mesmo tamanho, tela IPS LCD, e as duas aqui estão no brilho máximo, ó, e vocês podem ver que não tem diferença, pelo menos eu não notei aqui, não. É... Não sei se teve alguma grande mudança, assim, mas no olho nu não dá pra ver, tá, gente? É... Uma das coisas que nós vamos testar aqui, ó, agora é a parte do leitor, né, de impressão digital. Calma aí. Opa, deixa eu desligar aqui. 1, 2, 3 e... Rapidinho, né? Mais uma vez. Leitura facial, 1, 2, 3 e... Rapidinho, né, gente? Vocês viram ali, ó, que ele já abriu, 1, 2, 3 e... Vocês viram? Bem rápido, né? Deixa eu tentar mostrar um pouquinho melhor aqui na tela pra vocês, ó. 1, 2, 3 e... Vocês viram? Que o negócio já liga a tela, ele já abre, né? Muito rapidinho. Bom, gente, ainda que nas telas enquanto o X3 NFC tem uma proteção Gorilla Glass 5, o nosso X3 Pro tem uma proteção Gorilla Glass 6, tá? Então, ela é uma proteção melhor. Vamos colocar aqui uma música pra tocar pra vocês e... Calma aí. Bom, conectado aqui no nosso celular, ó. Ele tá mais ou menos na metade, né? Vou aumentar aqui tudo pra vocês. Eu vou colocar mais perto do microfone pra vocês escutarem melhor, tá? Ó, gente, vocês viram aqui que é um som estéreo, ele é um som limpo ali também, ele é um som razoavelmente alto pra um celular. gostei. Bom, gente, eu fiz aqui o teste do Antutu pra mostrar pra vocês, vocês viram ali que ele deu 493,263 pontos, tá? Se alguém lá tava na dúvida se comprava o X3 Pro ou se comprava o F3, em termos de desempenho, o F3 melhor, tá? Vou depois mostrar as câmeras pra vocês com mais detalhes, mas agora eu vou mostrar apenas algumas fotos que eu tirar aqui no estúdio. Pera aí. Bom, gente, coloquei aqui umas imagens só na tela pra vocês verem, tá? O nível das cores, ó. Não sei se dá pra vocês verem aí, mas é uma tela ali, ó, bem bonita, que tá dando reflexo na minha lâmpada, né? Mas acho que dá pra vocês verem daí, ó. Bastante detalhes, bastantes cores, né? E vamos lá pra nossas câmeras. E aí, lembrando, tá, gente, que esse aparelho aqui ele tem proteção IP53, então ele tem uma certa proteção ali contra poeira e respinhos. Não é pra vocês enfiarem esse celular dentro da água, tá? Vamos voltar aqui pra nossa parte das câmeras, ó. Temos modo Pro, temos modo vídeo. Em vídeo nós temos ali até 4K 30 frames por segundo, depois nós temos foto, temos retrato e temos mais. Na parte mais, nós temos aqui, opa, que vocês não estão vendo. Calma aí. Câmera noturna, 48 megapixels, vlog, vlog, não, vlog curta, não. Vídeo curto, panorama, documentos, vlog, câmera lenta, time-lapse, exposição longa, vídeo duplo, conar e editar. Bom dia, eu vou tirar mais foto aqui, eu vou tirar mais foto e nlà, e how you talking to? Just know I ain't no regular fool, could be anything in the world, but I could never be you because I stand tall like I'm on my tiptoes, baby, you think a little too small, I got big goals, baby, Sultan, where the money at? Look, I just need the info pronto. I go and get it and split it with my kinfolk daily and I'm the kleinen ya might change my number on you. Yeah, that's how you react when people took a slumber on you. Pretty brown skin, baby, I can see the summer on you. Bom, gente, esse aqui é um vídeo feito aqui com a câmera selfie, tá? Aparentemente muito bom, né? Não sei se dá pra vocês verem, mas dá pra ver todos os meus por... Todas as minhas manchas do rosto e tudo mais. Não sei como que tá o som, a iluminação aí, ó. Mas aqui, pelo menos na tela, parece que o negócio tá bom. Deixa eu mudar aqui pra câmera traseira e eu já volto. Gente, essa aqui é a câmera traseira. Só gravando um pouco a minha mesa. Tá muita bagunça, tá? Porque eu tô aqui correndo pra poder entrar na outra live do Aliexpress. Mas olha, gente, deixa eu dar uma focadinha. Olha só, que bom, né? Não sei como vai ficar no computador, ó. Mas temos aqui o Poco F3 lançou hoje, junto com esse aparelho aqui que eu tô gravando, tá, gente? Com o Poco X3 Pro. O Poco F3 eu fiz o vídeo lá já da câmera teste, já fiz o unboxing também. Dá uma checada no canal que já tem dois vídeos sobre eles. E vai ter vídeo do câmera teste do X3 Pro também, ó. Essa aqui é só uma amostra pra vocês. Bom, gente, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam sobre esses aparelhos. E quero saber mais uma coisa de vocês, tá? Se vocês acham que as mudanças que teve entre um e o outro foram mudanças, assim, realmente que eram necessárias pra lançar um novo modelo. Porque, assim, teve algumas mudanças? Teve sim. Mas foram mudanças suficientes, assim, pra falar assim, nossa, precisamos de um lançamento mesmo? Hum, não sei. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham. Se, de repente, vocês acham que vale a pena trocar de um pro outro, se sim, se não, se não, por quê? Escreve tudo aqui. E lembrando, pra quem tiver interesse em comprar o Poco X3 Pro, o link vai estar na descrição e não percam a promoção de lançamento dele, tá? É a promoção que vocês conseguem mais desconto durante a venda dele aí, tá, gente? E aí, muitas pessoas acabam comprando dois aparelhos. Porque um geralmente revende pra poder ganhar um descontinho ali, descontinho não, ganhar um pouco de lucro ali pra poder pagar um pouco o que vai usar por si próprio. Isso aí eu acho que é bem válido, porque, se eu não me engano, lá na live eles falaram que o Poco X3, não lembro que capacidade agora, mas, assim, vai cair quase 100 dólares ali, com todos os descontos e tudo mais, então eu acho que vale a pena, tá, gente? Então, deixa já adicionado aí no carrinho de compra pra vocês não perderem ali, na hora que vocês forem fazer a sua compra no lançamento. E também quero saber de vocês, se de repente vocês têm interesse em mais algum modelo, deixa aqui embaixo, por favor. E não se esqueça que já lancei dois vídeos lá do Poco X3, tanto a Box como a Câmera Teste, vou trazer a Câmera Teste dessas aqui pra vocês. Mas essa semana, como eu avisei pra vocês, estou ficando louca, muita coisa ali pra poder fazer, inclusive hoje, mais tarde pra vocês, eu vou tentar lançar um vídeo sobre o Black Shark 4. Então, assim, meu, vai me acompanhando aí em todas as redes sociais, Instagram, Facebook e tudo mais, pra vocês não perderem nada. Deixa o like aqui, já se inscreve, ativa o sininho das notificações. E, gente, muito obrigada a vocês que assistiram o vídeo inteiro e um super beijo, uma ótima semana, vejo vocês no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri